O que é o Tênis do árbitro? Rolou a bola! Começa pra você um grande espetáculo repito, vamos junto com você em todo o Brasil até a grande final Tá arregando a bola uma das características dele Vai tentar ligar o contra-ataque Pode ser o lance agora o vencedor sente isso Lá vem o cruzamento Agora sim, foi o erro de passe Vamos já nos aproximando dos 14 minutos Desse primeiro tempo, jogo bom, passa rápido Botou na frente Tira de cabeça Bem-vindo ele aí Cruzamento muito bom Que defesa Que toque bonito Tirou na pontinha dos dedos o goleiro Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Mostrou porque que é o artilheiro saiu pela vibração Sabe quantas vezes ele vai perder o gol desse? Nunca E a jogada foi feita da vó, e a segunda jogada Passo é rápido Não faz o lançamento Bem-vindo ele aí Bem-vindo ele aí Gomes Rodrigues Tá arregando a bola Uma das características dele Não faz o lançamento Sai jogando Fazendo o corte por baixo Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol Agora haja coração amigo E não tem nada que deixar de ficar todo mundo aí atrás não Pelo mais no pico da chuteira O ideal é que foi com a parte interna Fazendo um pouquinho de curva 40, vamos para 41 Fazendo um lançamento Errou o passe Rapaz, ele tinha tudo para fazer Ele não dá essa bomba Mas o goleiro cresceu O goleiro defendeu porque não teve medo de tomar bola E tomou mesmo Bem-vindo ele aí Aponta o centro do campo Aponta o centro do campo Nada definido Um grande jogo Um confronto de dois grandes times Nós voltamos já já Nessa festa do futebol sul-americano Autoriza o árbitro Recomeça o jogo no segundo tempo Um, amado Eu sou carinho É, o que levantou o tempo Fazia proteção na bola Mas acabou acertando o aniversário E vem cartão aí, Amado É, o jogador até aceita o cartão É, o jogador até aceita o cartão Porque ele parou um contra-ataque Praticou o ante-jogo E recebeu um cartão amarelo Sai jogando Sai jogando Sai jogando Tá arregando a bola Uma das características dele Já subiu a bandeira Já não vale mais nada Futebol na Globo Aqui a emoção Skol Ultra A cerveja oficial Dos atletas não oficiais Outro passe perfeito Obrigou, tá na bola E recupera Tá arregando a bola Mas parece que ele se faz dele É escanteio Escanteio cobrado Sai jogando Tá arregando a bola Uma das características dele São dois, três Sempre aparece um Pra fazer o corte Vem vindo ele aí Tá arregando a bola Mas parece que ele se faz dele Outro passe perfeito Sai jogando Tá arregando a bola Mas parece que ele se faz dele Quanta bola tiver pelo meio ali É tudo que o ato quer Já marcou uma falta Paralisa o lance Marcou uma falta Agora sim Foi o erro de passe Outro passe perfeito A entrada de bola Subiu a bandeira Fica na Brom Mas subiu a bandeira Lá pelo outro lado Do Stefan Loup Marcando o impedimento Arnaldo César Guilherme A imagem é bem clara No momento do passe Ele estava na frente O impedimento E aí escanteio Pelo outro lado Por escanteio Cobrado Outro passe perfeito Fazendo a abertura pela direita Final do jogo Casagrande Vamos rever esses lances Enquanto o Casagrande fala Porque parece Estamos revendo os melhores momentos Vem na sequência Capitulina De Malhação No seu lugar do mundo Mais time Que mais time Olha o nosso caminho Ó o jogador Grande vitória Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Grande jogo de futebol Mais uma vez Muito obrigado pelo carinho E pela audiência Futebol da Globo Aqui é emoção Obrigado por assistir Obrigado por assistir